Olá meus amigos, um abraço para você que nos acompanha diariamente aqui no canal do YouTube, no canal do Baixado Esporte que traz todas as informações do time da Vila, o Santos que se prepara para o jogo frente à equipe da Universidade de Quito uma partida importante que o time da Vila tem pela frente para buscar sua classificação para a próxima fase da competição vamos atualizar algumas informações, mas antes eu gostaria que você pudesse dar um like aqui no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais e se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite agora faça a inscrição no nosso canal que você estará concorrendo a muitos prêmios ao longo da temporada e as camisas que nós vamos sortear agora no final de semana, mais duas camisas sexta-feira vamos sortear para você que faz parte de um dos nossos grupos de membros é só você entrar lá, grupo show de bola bronze, faça a inscrição e você estará concorrendo a camisa oficial do time do Peixe, tá bom? já sorteamos oito camisas, hein? sexta-feira agora vamos sortear mais duas camisas mês de aniversário do Santos mês de presente para você, meu amigo torcedor bom, vamos falar do Peixe, o Santos que já está no Equador amanhã joga contra a equipe do Universidade de Quito sabe das dificuldades que vai encontrar o Santos está no Grupo C nesse exato momento a equipe do Lacalheira tem cinco pontos o Universidade, confronto direto, tem quatro pontos o mesmo ponto do Santos, quatro também o Santos em terceiro lugar e o Banfield tem apenas três pontos tudo indica que o técnico Fabian Bustos está acreditando que a classificação do Santos vai vir mesmo na Vila Belmiro o Santos vai fazer duas partidas em casa depois pega o Banfield e pega o Lacalheira tem tudo para fazer seis pontos mas precisa conseguir um bom resultado no jogo de amanhã se o Santos conseguir um empate lá a probabilidade do Santos fazer 11 pontos é grande e com 11 pontos ele matematicamente vai ser o primeiro do grupo isso vai acontecer se ele conseguir ponto fora de casa se não, vai ficar dependendo de outros resultados a gente sente que isso daí passa pela cabeça do Fabian Bustos em virtude até dos jogadores que ele acabou poupando depois do jogo com o São Paulo, a delegação viajou para o Equador e ele deixou aqui no Brasil vários jogadores foram sete jogadores que não viajaram o João Paulo, o goleiro a primeira vez que o João fica de fora do time do Peixe nessa temporada o lateral direito o Maxson, o Michael, o Rodrigo Fernandes o Rohan Julio, o Ricardo Goulart e o Léo Batistão todos esses jogadores estão de fora desse compromisso para alguns é poupar, para outros é equilibrar o time dando oportunidade para outros jogadores entrarem e mostrar serviço Marcos Leonardo agora faz a sua estrela sul-americana você se lembra que ele tomou uma punição de três partidas ficou de fora três jogos importantes e agora retorna nessa partida contra o Universidade o time do Santos tem uma sequência importante depois desse jogo, volta para o Brasil chegando na sexta-feira, na parte da tarde a equipe vai pegar no domingo o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro tem uma sequência importante da Copa do Brasil aí vem Campeonato Brasileiro, vem Sul-Americana quer dizer, as competições cada vez mais vão engrossando e o Santos aí conseguindo bons resultados para buscar a sua classificação por isso o jogo de amanhã a gente espera que a equipe possa buscar um grande resultado agora, treinamento que aconteceu hoje pela manhã no campo do Barcelona de Guayaquil onde o técnico Fábio Albus acabou sendo homenageado é querido lá, o pessoal gosta muito dele acabaram fazendo uma homenagem ao treinador do Santos e é lógico que o Guayaquil está no outro grupo não tem nada a ver com o Santos, mas vive a expectativa também de ter um dia, quem sabe, uma negociação com o Santos quer dizer, agrada o treinador e o Santos tem interesse em alguns jogadores do time do Barcelona como aconteceu no início da temporada quando o Bustos chegou, o Bustos pediu o lateral direito da equipe do Barcelona pediu o volante, pediu o atacante não conseguiu concretizar as negociações mas as coisas não se fecharam as portas e numa dessa, na janela agora de junho quem sabe, algum jogador do Barcelona não seja contratado pelo time do Peixe bom, vamos aguardar tudo o que vai acontecer durante essa semana esse jogo importante com a Universidade de Quinto o Santos tem que conseguir um grande resultado para buscar a sua classificação vamos atualizando as últimas do Peixe vamos falar muito dessa liga o presidente Andrés Rueda acabou assinando também faz parte da liga o Santos entrou, mandou um manifesto de repúdia com relação ao que vem acontecendo com a arbitragem Santos sendo prejudicado em vários jogos enfim, tudo isso está na pauta que nós vamos discutir hoje no programa Baixar de Esporte que começa às 12 horas por isso, eu espero que você participe e vem com a gente para saber todas as informações do time da Vila tá bom, meu amigo? conto com você forte abraço até a próxima